Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilinho, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, pode deixar um like, já pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, olha onde estou. Tcharam! Estou no Rio de Janeiro, no YouTube Space, um espaço do YouTube, gravando a série da ViTube. Eu vou encontrar ela, hein? Aqui temos uma cafeteria, que vocês sabem que eu sou apaixonada por café, e eu passo o dia inteiro nessa cafeteria. Ó, a galerinha tá aqui almoçando. Ó, já comecei, já comecei o rolê. Está ela, ViTube, lá em cima. Estamos gravando aqui. Oi! Meio alto, né? Ele é o quê? Além de ator, ele que escreveu. Ou seja, tudo o que vai acontecer aqui, a culpa é dele. Dizem que quando você grava terror, você sabe dessa história? Dizem que quando você grava terror, as coisas começam a acontecer de verdade. Eu só entendo. Eu não consigo dormir dois dias. Eu também não consigo dormir. Não, mas eu não consigo dormir dois dias, porque ela rouca, a gente tá no mesmo quarto. Não, é sério, é uma série de terror. Eu tô muito tensa, porque lendo a história, eu me arrepiei inteira. É bizarro a história. Eu acho que vocês vão amar demais. E tem muita coisa que vocês vão amar. Inclusive, a gente vai gravar hoje. Tem uma cena... Não sei qual é. Tem uma cena que vocês vão o quê? Enlouquecer. Mas enfim, tá toda a galera aqui almoçando. Eu parei o meu almoço para isso. E eu vou mostrando tudo para vocês. Vou mostrar um pouquinho do YouTube Space para vocês. Inclusive, olha que lindo. Olha que coisa mais linda esse lugar. É muito, 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 muito legal. Tirando esse dia, né? Maravilhoso. E assim, né, galerinha? Por mais que a gente esteja passando a maior parte do tempo dentro dos estúdios, é Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que no final de semana vai todo mundo querer curtir uma pra mim. Por isso, eu já trouxe o meu óculos. Meu novo óculos, que é da nova coleção Maris.a. Da Mormai. Eu amo a Mormai, é uma marca que eu admiro há muito tempo. Ainda mais que eles são de garopaba. Eu sou apaixonada por garopaba. E olha que lindo. Ele até combina com o meu lookinho até da série. Mas combina ainda mais com o meu biquíni no final de semana. E além da coleção ser linda demais, vou deixar inclusive o link na descrição para vocês verem todos os modelos, inclusive esse. Eu achei sensacional. Ela foi desenvolvida pela Marisa, que é a mulher do Morongo, que são os donos da Mormai. E ela é diretora criativa também da empresa. E ela fez baseado em lugares paradisíacos que ela já visitou. Por isso que chama Maris.a. E Maris é Mari em latim. Eu achei sensacional. Eu tô apaixonada. Vai ficar o link aqui na descrição. E eu vou deixar o perfil da Mormai para vocês seguirem e se apaixonarem. Eu amo demais. E ó, vocês me verão muito com esses óbios. Tenho outros para mostrar para vocês, mas eu vou mostrando aos poucos. Ok, chegou também. Olá, meu amor. Acabei de gravar. Acabou de gravar, ó. Vai escovar o dentinho, que bonito. Esse aqui é Vinícius, a pessoa mais grosseira que vocês vão conhecer. Depois de vocês. Ai, perdão. Bati. Ó, aqui é o nosso camarim. Olha esse camarim, galera. Vocês vão ver que eu vou voltar dessas... Eu vou iniciar a série. Meu rosto vai ser um. Eu vou voltar... Olha isso, gente. Eu vou iniciar a série com um rosto. Eu vou voltar, meu rosto vai ser o dobro. Olha quem tá aqui. Ela, Cíntia Cru. Cíntia Cru. Cíntia Cru. Cíntia Cru. Cíntia Cru. Porque aqui não é tudo. Linda. Tá muito Cru. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, só para vocês terem ideia. O que vai acontecer aqui, mano. Muito tensa com tudo que temos aqui. Muito, muito tensa. Ó, aqui tem todas as nossas roupas, todos os nossos figurinos. Aqui tem todas as minhas falas. Ó, eu sou muito organizadora, ó. Eu separei por dia todas as minhas falas. Eu escrevi tudo. Oi, Anjo. É quem chegou? E eu já tô com outro look, no caso. Eu também tô com outro. Já mudei. Não tinha aparecido aqui ainda. Deixa eu tirar a foto. Meu casão. Nós vamos gravar o vídeo. Meu casão. Como é que é? Oi, oi galerinha no meu canal. Meu meu coração. É do coração. Aí vai virando, eu já aprendi aqui. Nós vamos gravar um beijão. A gente vai gravar um beijão. Será? Se tiver língua, eu falei que se tiver língua, eu vou morder. Não pode ter língua. Duvido. Eu vou te dar um tapa. É sério. Eu não vi o roteiro ainda não. Esse beijão? Você anotou tudo. Eu sou organizada, né tio? Nem parece que dormiu o tempo inteiro no voo chegando pra cá. Ontem a gente gravou e a nossa cena era de dormir e nós dormimos de verdade. Eu falei pra não brincar com essa coisa. Nós dormimos muito. Ele roncou, teve gravação do ronco. Vai ser original. Vai ser original, mas o meu ronco não é tipo... Não. É assim, ó. É muito fofinho. É isso. Eu fiz cirurgia. Eu fiz cirurgia. Eu fiz cirurgia. Tem ronco... O Luiz já é o ronco de verdade. Ai, eu não mostrei, Luiz. Eu mostrei pra você? Temos também aqui, ó. Luiz Maria. Também teve trilha sonora do ronco de Luiz Maria. O meu ronco não é fofinho não. É de monstro mesmo. Mas não, você tava assim, ó. Tipo, só assim. Nada absurdo. Relaxa. Relaxa. Ó, eu estou aqui. Vamos começar a maquiagem, porque hoje eu vou ser uma linda loira do banheiro. Fofinha. Que não. Terrorista. Terrorista. Sabe aquela história? A velha história que a gente entra no banheiro, né? Tem o pessoal... Tem a mulher do banheiro. Eu sempre morri de medo dessa loira do banheiro. Agora eu vou ser o quê? A própria loira do banheiro. Medo. Medo de mim mesmo. Vamos ver. Gente, olha essa loira do banheiro. Qual o banheiro? Olha esse sangue. E a minha olheira. Eu amei. Agora eu vou colocar a roupa. A gente vai rasgar um pouco a roupa. Pra ficar bem tensa. Ai, gosto muito. Gosto muito. Muitos spoilers pra vocês. Coloquei a roupa agora. Detalhe que a mãe da Vi, ela fez um furo. Só que ele pega um lugar errado. Azul. Tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Olha isso. Tatiana Tatiana. Olha. Gente, na realidade eu acho que a loira do banheiro, ela tá misturada, né? Só tá... Só tá aqui. Espanha. Ela tá em raiva. Mas eu vou voltar. Detalhe que... Ui, tudo... Vou pra balada hoje. Assim. Será que eu consigo um carioca? Pra mim? Assim. Gente do céu, vai voltar meu cabelo depois? Claro que eu volto. Sai capiroto daqui. Sai capiroto. Nossa. Gente, tá muito bom. Só não tô conseguindo respirar. De resto, tá de boa. Eu vou circular o YouTube e assustar as pessoas. Oi, moço. Ai, ai. Segura eles só vão fazer o quê? Me atacar. Vão me atacar. Dois mil anos depois. Muito bom dia, galerinha. Já estamos num outro dia. Eu já estou normal. E hoje, teremos várias cenas. A cena que eu falei pra vocês que ia acontecer. Não aconteceu por causa de troca de estúdio, troca de figurino. Que a gente tem que estar de pijama. Mas vai acontecer hoje. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Pronto, galerinha. Acabei de me vestir. Nossa, que luz boba. Pijaminha. A cena é de pijama. Todas as cenas de hoje são de pijama. E olha aqui, meu companheiro de cena. Fazendo o quê? Fazendo tomar café. Que eu não tomo café. Tá tomando um cafezinho. O cafezinho do parceiro aqui do YouTube é muito bom. É convivente. Eu falei com ele, irmão. Cheguei aqui e falei, irmão, me ajuda a pegar um café. Porque eu não gosto de café. E todo mundo tá falando do seu café aqui a semana inteira. É muito bom. Ele fez uma parada aqui. Qual o nome disso aqui? Caputira. É o... É a mistura de café mesmo. Sabe? Só tem exatamente no YouTube Space. Só tem no YouTube Space. Só tem no YouTube Space. A gente tá convivendo tanto que agora ele tá tomando café. A gente tá convivendo tanto que a gente já se combina. Nosso olho já combina. Nossa sintonia já combina. Seu horário já combina. E aí? E a cena de hoje? Aí é... Conta. Assim, entendeu? Conta. Assim, ó. A galera tá falando, o que você tá fazendo, mano? Joe Vlog é muito atacante, mano. A gente tá praticando. Então eu dou uns... Pega assim, ó. Gostoso na Carol no meio da cena. Não, mas na verdade, galera... Tem cena. A gente é um casal. A gente é um casal. Então tipo, eu e a Carol, a gente é muito amigo. Pra vocês não conversarem. Ah, não sei o quê. Por favor. É uma amizade entre nós. A gente tem uma cena que a gente vai contracenar, ó. Meu português. Vai contracenar. Num beijo. O tipo de beijo. Essas coisas eu não vou falar. Porque pode ser beijo aqui. 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 Aqui. E aqui. Aí vocês vão ter que ver a websérie. Aí vocês vão ter que ver a websérie. Eu vou gravar até a cena. Depois... Gostou? Nossa. Adorou o cafezinho. Ô, é muito açúcar que tem que botar aqui, mano. Nossa, botei um, tá com o outro. Bota com a Ju. Esquece. Não, é muito bom o café. Ele é muito dramático, mano. A carenta que ele fez foi sensacional. Ô, vamos ali. Só pra mostrar pra galera. O quê? Até nosso olho tá combinado. A gente chega aqui na luz, abre o olho assim, ó. Faz a thumb. Os FC entrando em loucura, tirando foto, ó. Do olhão. Muito, né? Muito parecido. Tô virado o Rock in Rio, galera. Por isso meu olho tá assim. Me abandonou. Apaixonei agora três vezes. Ele me abandonou. Você contou pra galera que você me abandonou? Sim. E é isso. Oito. Sim, também. Tchau. Vou pegar nosso café. Vou pegar o meu também. A gente tem que gravar logo. Logo, 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 logo. Eu amo que o quê? Tô de pijama. Literalmente pijamão. No meio do YouTube. Daí tem a galera trabalhando. Oi, massa. Tem a galera trabalhando. A gente tá de pijama. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que legal. Globo, a vontade. Biscoito Globo. Água. O tempo inteiro. E é tudo super com logos do YouTube. Aqui, supostamente, essa é a minha maior chateação daqui. Diz que é água de coco, mas aí você abre e é mate. Mas eu não gosto de mate. Ou seja, pra mim não adianta nada. Aí ó, tem um espaço de convivência. Aqui tem uma bicicletinha maneira. Aqui tem o túnel do Big Brother. Que a gente fez uma cena dizendo que era o Big Brother porque é igual ao Big Brother. Aí é que lá tem sala de edição. Aqui tem várias salas também. Aí pra lá tem camarim que a gente gravou ontem. A cena da mulher, da loira do banheiro. Tem mais bicicletinha. Mano, olha esse lugar. É muito legal. É muito criativo. E olha aí. Que sensacional. Isso é uma imagem ao vivo do que tá acontecendo lá fora. Vou mostrar pra vocês. Tem uma câmera bem ali. Bem ali ó. Tem uma câmera. Aí ela fica passando aqui tudo que tá acontecendo. Aí às vezes a gente ficou aqui trocando ideia. Ó, tipo tá passando lá os carros. Tá passando ali. Exatamente igual. Aí passa balsa. Passa barca. Ó, os passarinhos tão passando ali. Eu vou passar lá ó. Não vai dar pra ver daqui. Mas enfim. É basicamente isso. Aí a gente ficou trocando ideia aqui nessa mesinha. E a gente ficou olhando. E meu, muito peixe pula aqui. É sensacional. É muito legal. Vou do nada ver uns peixão e pula. É muito tri. Ah, e ali tem eu né. A minha cafeteria. Que é o meu espaço preferido daqui. Que eu tomo café o dia inteiro inclusive. Aqui está meu cafezinho. Todos os dias eu peço o mesmo que é o cappuccino. E sério, eu não ia aguentar. Você sabe o quanto eu sou apaixonada por café né. Imagina se eu trabalhasse num lugar que tivesse uma cafeteria desse. Um cappuccino desse. Todos os dias. Eu já tenho gastrite. Imagina se... Eu não ia aguentar. Não ia dar. Não ia dar. Esse é o Bruno gente. Sério. Eu apresentei ele já. Ele é maravilhoso. Ele é o escritor. E ele é ator também. Ele é um palhaço. Sério. Essa série vai ser incrível. Incrível. Vocês não perdem por esperar. Que tem muitas cenas. As cenas que a gente gravou ontem. Cara. Tô muito ansiosa pra ver. Com edição. Com tudo. Porque na câmera já tá sensacional. Então pra ver depois. Cara. Batimentos. A mil. Porque eu tô muito ansiosa. Real. 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 A primeira cena hoje. É a minha e do John. E aí. Eu já tenho as quatro primeiras cenas do dia. Eu já estou. Então. Vou preparar a minha cabecinha. Vou ler meus textos. E aí. A gente vai fazer o melhor. Pra vocês assistirem. A melhor coisa do mundo. Sério. Tá sensacional. Ó. Já estamos indo fazer a nossa série. Não. Eu não vou postar. Ó. Aqui é onde eu gravei ontem. E. Aqui é um outro camarim. Ó. Que bonito. Nossa. Ó. 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 Já estamos aqui. Sentadinho. Já o vlog está nervoso. Eu nervoso. Olha toda a equipe. Nervoso. Toda a equipe. Não mudou na vida. Ele falou. Vó tá usando. Ó. Vó tá usando. 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 Eu acho. Ó. Eu sou um belo doutor. Mas gente. Olha a quantidade de gente. Vocês vão ver o tamanho da cena. Que é super pequenino. Olha a quantidade de gente que vai segurar uma vela hoje. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 veleiros. Pode dar uma. Vamos fechar entre nós então. Para não ficar sobrando. Eita. 8. Agora eles estão preparando a luz para a cena. É muito bom. Artigo para aquele ponto de luz. Jogaria o HK. E aqui. Essa é a pessoa mais simpática do rolê. Muito simpático. Não é simpatia. Eu sou direto. Tô aprendendo várias grossuras. São tipos de resposta alternativa. Alternativa. Você pode escolher. Se você quer ser carinhoso. Se você quer ser igual o Vini. Ou simpática. E olha quem que vai participar da cena com a gente. Eu beijo você e John. Mas eu não quis aceitar o papel. Não queria. Você já tem a sua lanterna? Não. Ah você precisa de uma lanterna? Não. Será? Eu vou soltar antes esse vídeo. Eu explico sem spoilers. Sem spoilers? Tem um pessoal. Assim meu personagem está um pouco solitário aqui. Nós estamos em 7 pessoas. Coincidentemente são 3 casais. Também não sei quais casais. Nem quem, nem como, nem de onde. Você também. Mas eu estou meio sozinho aqui. Porque me chamaram para ajudar. Eu falei eu vou. Não trabalho no YouTube. Mas eu gosto de lá. Agora é Carol. Agora é o John. Agora é os amigos. Quando eu chegar aqui o pessoal está tudo arranjado. Aí eu chego aqui e vejo uma coisa muito doida que vocês vão ver aí. Com quem será? Com o pessoal aqui se deixando muito louco. Não sabemos. Não temos muitas informações. Mas dia 20 começa. Dia 20 de outubro já vai estar aí. Vai ser quase o dia que eu vou soltar o vídeo. Quase. Mas isso não é o primeiro episódio. Quase. Não, não. É. Episódio 3. Ele está dando até isso. Até essa info para vocês. Episódio 3. Pronto galerinha. Acabamos a nossa cena. Vou contar para eles? Vamos. Conta a vida. Que a gente está namorando. Estamos namorando galera. Eu estou morto. No namoro. A minha cara inchada do roteirinho. Beijar outras meninas para hoje assumir o namoro. Chato né? Eu não beijei ninguém ontem. Juro. Foi beijar outro para agora assumir o namoro. Não. Mas acontece. Está tudo bem. Enfim galera. Estamos namorando. Porém. É na série. Estou ciente que a próxima cena é nossa? Nós três e o Luiz? Estou totalmente ciente. 5 e 7? Acabei de gravar uma. Fé do beijo? Não. Ninguém sabe. Não sei o que é. Estou no ar. Só assistindo a série. 20 de outubro galera. A minha aqui está mandando muito. Não. Vocês vão ver. Ela tentando ficar feia. Parou mimimi. Parou mimimi. Parou. Joga na roda então. Nós estamos aqui no escurinho agora. Mas não é escuro. É outro problema. Esse colar aí. Então tem que assistir para entender o porquê que eu uso esse negócio. E esse colar aí? Que não é tão bonito né. Vamos combinar que não estamos na loja isso aqui. É, mas ele tem um significado importante. Mas tem um significado de casa ali. Luiz está aqui. No escurinho, de pijama. Acho fácil né? Muito fácil né? Acho fácil. Não está ali no celular só para ver um pouco. O Bruno está aqui caminhando só para ver um pouco também. Bom meus amores. Vou finalizar esse vídeo que eu já mostrei várias coisas para vocês. Não esqueçam. Dia 20 tem estreia. Eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Está sensacional. Está sendo uma produção gigantesca. Está todo mundo mega empenhado. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Estou muito feliz com essa oportunidade de participar. Então assistam. Eu vou mostrando várias coisinhas para vocês. Fechou? Quem ficou até o final comenta hashtag série. Eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Beijo meus amores. Amo muito vocês.